Foi preso um dos criminosos mais procurados do país, integrante de uma facção criminosa que estava foragida há mais de 17 anos. A prisão contou com o apoio da FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Governador Valadares. E o Ivan Duarte está chegando com detalhes dessa ação da FICO. A gente comentava sobre isso. Você tem detalhes, né Ivan, sobre essa operação, essa atuação da FICO, por favor. Tem o cínico, Amédes. A operação que prendeu este homem de alta periculosidade aconteceu durante todo o dia de ontem. A FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, definiu este homem como um importante integrante de uma das maiores facções criminosas aqui do nosso país. Ele estava foragido da justiça há quase duas décadas. Ainda segundo a FICO, este homem mantinha relações com a alta diretoria dessa que é uma das facções criminosas mais perigosas do Brasil. Ele foi localizado em Belo Horizonte, utilizava documentos falsos e se passava por uma outra pessoa. A investigação contou com diversos setores da Polícia Federal, também da FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, e também da Central de Inteligência da Polícia Militar de São Paulo. Agora, por que a Central de Inteligência da Polícia Militar de São Paulo entrou no caso, Nico Amédes? O procurado foi condenado por atentados contra policiais que aconteceram em maio de 2006 em São Paulo. Ele, inclusive, tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pelo juízo da primeira vara criminal de Limeira, cidade que fica localizada no interior de São Paulo, e ele tinha uma condenação de 23 anos de reclusão em regime fechado para pagar. Agora, a polícia conseguiu prendê-lo, Nico. É, se está devendo a pena, nada mais justo. Voltar para fazer o cumprimento da pena, é assim que funciona. Obrigado, Ivan.